Fala galera, tudo beleza? Confira agora os destaques da semana do site moto.com.br BMW S1000RR HP4 Race fará a estreia no Salão de Frankfurt Fabricante alemã vai aproveitar o evento de carros no país para apresentar nova edição especial da moto super esportiva Ducati lança exclusiva Ex-Diavel Dark no mercado brasileiro Tradicional fabricante italiana introduz no país nova versão da Cruiser da marca Com potente motorização de 156 cv e torque de 13,35 kg Kawasaki Z900RS é a nova Naked Modern no estilo clássico Fabricante japonesa divulga a videoteaser para anunciar a apresentação do modelo aproveitando os holofotes do Salão Tokyo Motor Show Kinko anuncia a Maxi Scooter C Series Concept no Eikima Marca taiwanesa fará a apresentação do protótipo no Salão de Motos de Milão, na Itália Que acontece entre os dias 9 e 12 de novembro Especial 5 motos para uma aventura no asfalto As aventureiras esportivas unem o conforto das motos Trail à esportividade das rodas Aero 17 e motores com mais de 100 cv de potência Honda renova PCX para 2018 com mais opções de cores O modelo tem duas versões, Standard com preço de R$ 10.300 e DLX oferecida por R$ 10.800 Na descrição do vídeo você encontra os links para as matérias completas Se você curtiu, deixe seu joinha Compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal Nós entendemos de moto E aí E aí E aí E aí